Venho de um lugar onde sempre se vê uma caravana passar É uma imensidão, um calor em exaustão Como é bárbaro o nosso lar Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tapete voar Noite árabe vai chegar A noite dará a bea e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem Tem belo luar e orgias demais Quem se distrair pode até cair Ficar para trás Salame, boa noite para você, valioso amigo Venha, venha mais perto Foi demais, foi perto demais Bem-vindo a Acrabá Cidade de mistério E o cantamento E do maior comércio do Rio Jordão Grande liquidação, pode chegar Olhe para isto, sim Cachimoriental e máquina de café também faz batata frita E não quebra Não vale Quebrou Olhe para isto Eu nunca tinha visto uma dessas intacta e perfeita Este é o famoso recipiente do mar morto Ouça Ah, ainda bom Não? Não, não vai embora Eu vejo que só está interessado em artigos excepcionalmente raros Acho então que ficará recompensado em contemplar isto Não se deixe enganar por sua aparência comum Como muitas coisas, não é o que está por fora Mas o que está por dentro que interessa Não é uma lâmpada qualquer Ela já mudou o destino da vida de um jovem Um jovem que como a lâmpada era mais do que aparentava Um diamante bruto Não é umaouldação Umaanda bruto Então, eu esqueça de compartilhar